Sob a organização de Alex Matos Eventos, aconteceu neste último sábado 10 de dezembro em frente ao estádio Novelli Junior em Itu, a terceira Expo Carros edição de Natal. Nem mesmo a forte chuva que caiu no início do evento, pôde afastar os apaixonados pelo mundo dos motores. Teve quem veio de moto, carrinho, de carrão e até de sombrinha, para não perder nenhum detalhe. De me prestigiar essa festa, essa comemoração, que não é só um encontro também, não deixa de ser uma solidariedade, deixar um brinquedo para ajudar as crianças. Já o carro deste motorista quebrou a 10 metros da entrada e mesmo assim improvisou no concerto para não ficar de fora. Costurou o radiador. E agora? Vai entrar do mesmo jeito. O que vai fazer para continuar? Gambiarrinha básica. Vamos lá então. Beleza. Assim que a chuva passou, muitos veículos começaram a chegar e logo o espaço começou a ser tomado por vários estilos de máquinas. Os esportivos. Tunados e rebaixados. E também as motos. Para o conforto do público, foi oferecido praça de alimentação, desde lanches no food truck até tradicionais pastéis. E para a galerinha infantil, o espaço Kids e Up foi muito disputado, divertindo a criançada. Além dos belos carros e motos, o banheiro sobre rodas, em exposição da Road Trailer, foi o destaque do evento, que recebeu uma enorme fila para utilizar e conhecer o sanitário móvel. E eu não fiquei de fora, é claro. E a Expo Águas, ou melhor, a Expo Carros, observamos que a chuva veio para abençoar a última edição do ano. Sim, veio sim. No começo foi só água. Nunca vi tanta água assim, mas por volta das seis horas parou de chover e estamos aí agora com esse evento bonito. Observamos que foi arrecadado brinquedos. Qual o destino desses brinquedos? Esses brinquedos vão ser destinados a uma festinha que a gente tem aqui no bairro carente da cidade, dia 18. Então vai ser doado lá esses brinquedos. E para quem é apaixonado por carros, o que pode esperar para 2017? Estamos com uma programação de cinco eventos durante o ano já. Pronto. Parabéns Alex e conta com o Motor Shop e a ITV sempre com você. Ok, obrigado. Obrigado galera. Feliz 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 Feliz